Muito bem, estamos de volta com os Donos da Bola, hoje falando de futebol com o técnico Edson Vieira do Taubaté. Mas antes de falar com ele, eu quero que você preste atenção, você que ainda não comprou o seu lote no Alto dos IPs. Corre que ainda dá tempo, o seu futuro começa aqui. A Sete Corp traz para São José dos Campos o loteamento Alto dos IPs com infraestrutura completíssima, academia ao ar livre, parque infantil, área verde, asfalto, ciclovia, gente, e muito mais. E tudo isso na região que mais cresce na cidade, a nova expansão da Zona Norte. São terrenos de 140 metros quadrados com parcelas que cabem no seu bolso direitinho e sem burocracia. Venha fazer parte, aliás, faça parte desse grande sucesso. É o Alto dos IPs o melhor lugar, sem dúvidas, para começar o seu futuro. Plantão de vendas na Avenida Engenheiro Sebastião Gualberto, número 1299, na Vila Maria, do ladinho do Poço Torrão, também pertinho da Band em São José dos Campos, pertinho do centro. Corra para lá e garanta o seu lote. Alto dos IPs em São José dos Campos é da Sete Corp e para você morar muito bem. A gente falando do Taubaté, mas como prometido, vamos falar do Guaratinguetá agora, que apresentou o time para a disputa da Série A2 do ano que vem. Outros atletas devem chegar até o início da competição, entre eles, um reforço do capeta. Ai, Jesus! É isso mesmo, olha aí. A lembrança da conquista de 2007 continua pintada no muro da arquibancada do Ninho da Garça, como incentivo aos que pisam nesse gramado. E de olho nas glórias do passado, o Guaratinguetá pretende refazer o presente. E pensando nisso, o time foi completamente repaginado. 16 jogadores foram contratados. Estamos começando com uma base boa, vamos agora enxertar o grupo com contratações pontuais, que nós vamos ver a necessidade agora, conforme o dia a dia, até porque como limite de inscrição não podemos errar, mas estou satisfeito sim com as contratações, jogadores experientes, jogadores novos. O volante Felipe é um dos estreantes do time. A gente comprou a ideia, né, juntamente com o Nenê, que eu já conhecia de um passado, e a expectativa é muito grande de poder fazer um bom trabalho. Seis meses longe da Garça, o zagueiro Rocha, ídolo da torcida, está de volta. A emoção é a mesma de quando eu cheguei aqui em 2000, há 14 anos, porque o Guaratinguetá é minha casa, é minha cara, eu me identifico muito com o clube, com a cidade, e para mim está sendo um prazer novamente representar o Guaratinguetá em 2015. O elenco da Garça pode receber outro reforço, Edilson Capetinha, que defendeu a camisa do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo, e ainda integrou a equipe da Seleção Brasileira em 2002, pode interromper a sua aposentadoria e voltar aos gramados, aqui em Guaratinguetá. A chance do time da região fazer o inferno na vida dos adversários. Não tem nada certo, então a gente está buscando algum caminho aí para ver o que a gente pode fazer em relação a isso. Seria interessante ter um nome como esse, a experiência do Edilson na equipe? Eu acredito que sim, né. Além de ser um grande jogador, apesar da idade, mas tem um respeito muito grande ainda com o atleta. E para a gente, o clube seria muito importante, a imprensa do Brasil todo, começaria a olhar novamente para o Guaratinguetá. Eu acho que seria uma jogada interessante. É um alô especial aí para a galera de Guaratinguetá, que estava cobrando a gente aqui de uma boa matéria sobre o Guará. Edson Vieira, você que já foi jogador, já rodou muitos times do estado de São Paulo, conhece bem a Série A2, a Série A3, conseguiu acesso pelo São Bento, conseguiu levar o time, a elite do Campeonato Paulista, trazer um jogador, como o Guaratinguetá fez, o capetinho de 44 anos. O que você acha dessa decisão? Olha, eu não vi o Nenê muito empolgado, não. O Nenê jogava bola. Eu acho que dá até para o baixinho voltar a jogar de novo. Se tiver no gás... O Edson não quer nada dizer. O Edilson pode ser alguma coisa de marketing, mas jogar bola, a gente esquece. O Edilson não joga mais. 44 anos, faz 5 anos que ele não joga, esquece, é bobagem. Pode fazer um fuá ali, primeira semana, todo mundo... Botar ele paradinho ali, né? Não, não, digo mídia, televisão, internet, televisão. A banda de São Paulo vem aí, vem todo mundo, depois acabou. São dois detalhes, né? Ou a pessoa está com um problema financeiro, né? Ou a pessoa... Está afim de jogar mesmo. Porque eu, assim, se não, até o Vampita, que é amigo dele, já teria levado ele para a Série A1 agora. Para poder jogar, com toda a experiência que tem, né? Aqui no nosso facebook.com.br, os donos da Bola Vale, muita gente participando, inclusive o Matheus Pereira. Um beijo para a Roseira, a cidade de Roseira, participando aqui com a gente. Disse a seguinte pergunta. Edson, a torcida popular pediu você, como a gente disse aqui no último bloco. Como você se sente com a torcida do Taubaté do seu lado? Bom, eu, assim, eu sou muito feliz e grato, não só à torcida do Taubaté. Mas tem alguns lugares que eu jogo, que eu vou de adversário, onde eu trabalhei. E para mim é muito gratificante. O torcedor gritar seu nome. Eu vim jogar com o São Bento aqui, no Taubaté, o ano passado. Nós vencemos aqui o jogo, 2x1, se não me engano. E depois do jogo, o torcedor ficou gritando meu nome. Então, para um treinador de Série A3... Que chegou no final ainda do campeonato, né? Torcida gritar seu nome. Fomos jogar em Sertãozinho, a mesma coisa. Eu, para mim, é motivo de orgulho. Eu fico... Eu só tenho que agradecer. Por algum motivo, as pessoas te... O trabalho certo, o trabalho competente. Fala o nome de duas pessoas, você esqueceu. Pô, se eu esquecer, os caras me matam. Se você não volta lá, não entra, não vai precisar mais. O Gesiel é tranquilo. O Gesiel é o... Irmão do Gilcim. Irmão do Gilcim. Agora o Paulo Mori é maluco. O Paulo Mori é o Paulo Mori... Tem que falar o nome deles. Não, o Paulo é competente demais. Era do vôlei, entrou para o futebol depois. É um cara trabalhador, sério. E não gosta de coisa errada. Então, a comissão é... E o Gesiel está abraçando, né? Faz um ano já. Começou essa nova fase da vida dele. O importante é que a parte de organização de quem vai mandar, mesmo, está unida e sempre fazendo trabalho muito além do que eles são contratados para fazer. Gente, vamos falar do Jogo Solidário, 21 de dezembro, domingão agora. Jogo Solidário no Martins Pereira, a partir das 11 da manhã, com vários craques vindo para poder participar e fazer parte dessa jogada beneficente, né? Aí a gente anunciou a promoção. Eu quero ser a estrela do Jogo Solidário. Se você quer jogar contra o time dos craques, os craques, as estrelas, você pode sim. É a nossa promoção e você pode participar. É o seguinte, você vai fazer um vídeo rapidinho no seu celular, na sua câmera fotográfica e mandar para a gente pelo WhatsApp 99611-1039. 99611-1039. Amanhã a gente vai fazer o sorteio. Sexta-feira a gente dá o resultado aqui no programa. Corre lá e participa, tá bom? Gente, a gente continua com o nosso papo aqui no futebol, falando do Taubaté, da preparação com o técnico Ed Sovieira. Daqui a pouco a gente vai falar dos jogadores. A gente volta já. Tchau. 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 Tchau.